Muito bem, chegando por aqui Brasil Urgente Regional com você, uma excelente tarde, você que estava aí acompanhando Brasil Urgente Nacional, agora seja muito bem-vindo a nossa programação, 5 horas 41 minutos, vamos até aí 6 e 42, 43, às vezes até 44, porque 6 e 45 começa o seu Jornal Tarobá, segunda edição. Temos imagens ao vivo neste momento, para dar uma olhadinha, olha, Ponte da Amizade, hein? Daqui a pouquinho também vamos tentar o nosso link em movimento de Foz do Iguaçu, mas agora você acompanha aí as imagens da Ponte da Amizade, a fila é bastante expressiva, sentido Paraguai e claro, bastante caminhões aparecendo por ali, né? Segue a situação da Operação Padrão, os caminhoneiros aí com aquele problemão, rapaz do céu, hein? Vou te contar uma coisa, mas a gente entende os dois lados, agora até quando que vai seguir essa queda de braço aí a gente não sabe, né? Muita gente ficando até uma semana na fila aí para conseguir liberar cargas do Porto Seco também, né? Tem imagem de Cascavel? A gente pode dar uma olhadinha na região de Cascavel também, como está neste fim de tarde, a cidade, a nossa querida cidade do oeste do Paraná, você acompanha com a gente, olha só que imagem bonita, hein? Sim, imagem da região da Praça da Bíblia, o céu bastante, um azul bem vibrante, né? Vem chuva pelo jeito e mais chuva, né? Pelo menos até amanhã a previsão de bastante chuva na região e você está vendo a imagem do monitoramento aí, fica bem próximo da prefeitura, próximo da rodoviária, para quem é de fora de Cascavel se situar do posicionamento dessa câmera. Já temos o Vinícius Machado e o Valmir Schwingel com o link em Foz do Iguaçu em movimento ou não? Então vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha aí como que está Foz do Iguaçu, imagens também em tempo real, com o Vinícius Machado, claro, mostrando a movimentação na terra das cataratas, vocês sempre por dentro do que acontece em toda a região, claro, acompanhando também. O Vinícius, o Vinícius pode mostrar para a gente como que está neste exato momento as ruas, as avenidas de Foz do Iguaçu, pelo menos já apareceu na rotatória aí, a rotatória da Costa e Silva, Vinícius Machado, uma excelente tarde para você, mostra um pouquinho para a gente como está o trânsito neste momento e olha só, perceba que você está num ponto que a gente mostrou recentemente, né? Essa rotatória que deu o que falar, o fechamento ali atrás, me parece que eu vejo meio fio, é, segue fechado, né? Parece que não vai ter jeito, a gente não teve resposta da Prefeitura quando falamos, quando abordamos, quando ouvimos comerciantes dessa região também que questionaram o fechamento deste ponto, ainda estamos dispostos a ouvir se a Prefeitura em algum momento pensa em reabrir ou de fato vai permanecer fechado esse ponto aí. Mas, Vinícius, boa tarde para você, mostra um pouquinho para a gente a movimentação neste ponto, as duas avenidas marginais aí da Costa e Silva, lá no fundo a Gasparetto também, a gente percebe que o movimento é bastante intenso neste horário aí na fronteira. Uma boa tarde para você novamente. Oi, Jean, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nosso link em movimento vai ser um pouco diferente hoje, vocês estão me vendo aqui nesse momento para a gente poder já conseguir ambientar o pessoal, então, olha só, aqui a gente tem a rotatória, como você disse mesmo ali, Jean, aquele ponto que a gente trouxe, né, tal, e pelo jeito não vamos ter mudanças tão breves, né, e a gente sabe, né, às vezes quando um problema aparece ele vai para outro, mas a gente tem aqui, ó, o movimento ele é bastante intenso, pessoal, olha só a quantidade de gente parada ali do outro lado, ali na Sérgio Gasparetto para poder tentar entrar aqui. Esses são os locais que ficam com bastante fila, se a gente ver da Costa e Silva, né, tanto quem vem da BR quanto quem vem do centro, o trânsito vai, o trânsito anda, né, um pouquinho de paradeira ali daquele outro lado, mas nesses acessos de lateral, né, a gente tem aquele ali que demora bastante. E agora esse aqui, a fila é bastante complicada, viu, Jean? E para isso, nós vamos fazer o link em movimento agora, deixa eu entrar no carro, na viatura da TV Tarobá, vamos dar um oi aqui para o Valmir Schwingel. Oi, Valmir, beleza? Vamos dirigir? Vamos pegar o caminho? Vamos seguir, é só colocar o cinto aqui e bora. Jean, dá só uma olhada como fica esse ponto aqui em específico. Olha o tamanho da fila, imagina quanto tempo que os motoristas demoram para poder conseguir acessar o trecho aqui da Jurisimê. A gente sabe que existem outros acessos, né, e olha só, olha a gente vindo na contramão, olha o perigo, Jean! Só para poder furar uma fila, aí que está errado, né, meu querido? Vamos dar uma licencinha aqui, chefia? Vamos lá? Vamos lá? Será que a gente consegue passar? Um pouco difícil, viu? A gente entende a ansiedade do motorista, mas não justifica entrar na contramão, né, Jean? E olha só como fica. Para nós aqui, a gente dá um jeito, né, nosso caminho é outro. A gente vai pegar, vai pegar um outro acesso, né, para poder entrar na Costa e Silva e ir em direção ao centro da cidade para mais outras participações. A gente vai acompanhando, a fila já ficou para trás e é aqui que a gente vai virar, né, Valmir? Olha só que beleza, fazendo o acesso correto. Vamos parar aqui no lugar certinho. E quando tem a sinalização, a gente tem tranquilidade. É só não ver, ó, bastante gente vindo também do centro, viu, Jean? Um outro detalhe, tá, Jean? Aqui, hoje à tarde, bem nesse ponto, teve uma blitz. Pessoal do Fostrans, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, fazendo a fiscalização. Um monte de gente parada com um documento irregular e coisa atrasada. Multa também, foi caneteado, coisa mais linda do mundo. Pessoal que não deixa o documento em dia. E a gente vai seguindo em direção ao centro da cidade para poder mostrar como está o movimento. Muita gente voltando para casa agora nesse horário e olha o céu, bastante nublado, pode ter chuva. Então, se você deixou roupa pendurada no varal, meu querido, corre para casa que vai quicar aquele pé d'água e vai ter que ficar depois lavando toda a roupa de novo. Jean, volto contigo. Muito bem, muito bem. Obrigado, Vinícius. A gente está acompanhando essa avenida agora. Está bonita, Costa e Silva recebeu asfalto novo, inclusive. E, claro, daqui a pouquinho a gente volta a falar com o Vinícius, com o Valmir Schwingel. E também, meninos, se abriguem, se vem chuva por aí, procurem um ponto coberto com certeza para a gente voltar a conversar daqui a pouco. Primeira entrada da nossa equipe de Foz do Iguaçu. E a gente segue por aqui trazendo outras notícias de toda a região também. Você vai ver agora, que completa hoje um mês, daquela situação que aconteceu na Aresf, em Foz do Iguaçu, onde um guarda municipal, o Marcelo Arruda, ele morreu em troca de tiros com um agente penal federal. A justiça aceitou um novo pedido para investigar quem teria apagado o histórico de acesso das câmeras de monitoramento, as câmeras da associação. Os detalhes, então, agora, na tela do Brasil Urgente. O pedido foi feito pelos promotores do Ministério Público, Tiago Lisboa e Luiz Marcelo Mafra, ao juiz Gustavo Germano Arguello, que deferiu o pedido do Ministério Público. A partir de agora, então, cabe à Polícia Civil abrir novas investigações, no caso Marcelo Arruda. De acordo com a decisão, a Polícia Civil precisa investigar e descobrir quem teria apagado informações do equipamento de DVR, que gravou as imagens no dia do crime na Aresf, Associação de Segurança Física de Foz do Iguaçu, onde o crime aconteceu. Segundo o último laudo, divulgado pelo Instituto de Criminalística, e que já está anexo à ação penal, os peritos confirmaram que uma pessoa acessou o sistema, dois dias depois do crime, e fez a ação de limpar histórico para todos os acessos remotos. A polícia precisa descobrir quem teria cometido essa ação e seguir essa nova linha de investigação. A diretoria da Aresf, a associação onde tudo aconteceu, disse que até o momento não teria sido notificado dessa nova investigação que deve acontecer. E a Polícia Civil também só está aguardando a notificação judicial para poder definir uma equipe e começar a fazer os trabalhos. Nessa terça-feira, dia 9 de agosto, completa um mês que aconteceu o crime na Aresf, na Associação de Segurança Física de Foz do Iguaçu, onde o agente penal federal Jorge Guaranho abriu fogo contra o guarda municipal Marcelo Arruda. Naquela ocasião, Marcelo Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos com amigos e familiares, quando foi surpreendido com o agente penal bolsonarista, que chegou provocando a todos, houve uma grande confusão, ele saiu de lá com esposa e filho e voltou depois sozinho. Armado, ele atirou algumas vezes contra Marcelo Arruda, que revidou. O guarda municipal não resistiu e morreu horas depois do hospital municipal. Já Guaranho também ficou gravemente ferido e segue internado no Hospital Ministro Costa Cavalcante, aqui em Foz do Iguaçu. E assim que receber alta, deve ser levado para o Complexo Médico Penal, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius, e vamos seguir acompanhando essa história com certeza. Agora vamos para a região noroeste do estado do Paraná e você vai ver que a paróquia São Vicente Palote de Arapongas foi alvo de vandalismo nesta madrugada. A igreja foi pichada, mas o acusado foi identificado e preso. Acompanhe. A ação aconteceu por volta das quatro da manhã. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem picha a porta da igreja. A parede também foi danificada. Dois minutos depois, o suspeito vai embora. Hoje de manhã, quando funcionários da igreja chegaram para trabalhar, encontraram o ato de vandalismo. Foram pichados desenhos e letras. Além disso, a imagem de São Vicente Palote, padroeiro da paróquia, foi pintada de preto. A igreja fica no bairro Vila Nova, em Arapongas. O padre responsável pela paróquia registrou um boletim de ocorrência. Após a denúncia, o acusado foi preso. Essa foi a primeira vez que o local foi pichado, mas a igreja já sofreu com a ação de bandidos. Uma placa que ficava na imagem de São Vicente Palote, foi furtada. Ai, meu Deus, né? O que que passa na cabeça de uma pessoa como essa? E tem gente que ainda defende que a pichação é arte. Ah, pelo amor de Deus! O que que é arte? Inclusive, já foram feitas... Me fugiu a palavra aqui, exposições, exposições... O grafite, sim, é arte, né? Muito bem lembrado aqui, o Diego tá me lembrando, mas exposições de obras de artes feitas por pichadores, né? Que não são, é diferente do grafiteiro, vamos deixar claro isso. Meu Deus, não tem arte nenhuma nisso aí. É um desserviço, é um problema. E olha, não vai ficar preso, mas tinha que ter uma forma de punição. Punir o cara que faz isso. Para com isso. E primeiro que eu tenho certeza que pichador nenhum tá me assistindo nesse momento, porque já que os caras vão fazer a caca de madrugada, tem que dormir, né? Porque senão cansa. Mas se tiver algum também, pelo amor de Deus, sai disso, para com isso. As nossas cidades aqui, todas de um modo geral organizadas, bonitas. Mas vamos ver o nojo que é a pichação. Vamos pegar as duas maiores da região, Foz do Iguaçu e Cascavel. Circule pelo centro da cidade para ver quanta pichação que existe. Coisa horrível. Horrível. De mau gosto. Olha, se você discorda de mim, sinto muito. Mas agora, quem trabalha com grafite, sim, é artista. Porque normalmente tem uma autorização para a utilização de uma parede, de um muro e vai fazer um trabalho bonito. Mas eu já vi pichação em cima de grafite, inclusive. Aconteceu em Cascavel, no centro da cidade. Tem um local onde tem uma parede de grafite bonita que foi pichada. Lamentavelmente, né? Olha, eu... É uma rataiada que eu vou te contar, os caras que vão estragar o que é bonito por aí. De repente, uma parede nova, recém-feita, vão lá e metem esse spray, né? Pelo amor de Deus. Mas acontece e acontece com bastante frequência. Voltamos a falar de Foz do Iguaçu. Porque amanhã tem julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é no Rio Grande do Sul. Sabe por quê? O assunto é o condomínio Duque de Caxias, no bairro Morumbi, em Foz. O Vinícius Machado traz mais informações deste caso. Já se passaram 3 anos e 5 meses que não tem mais ninguém aqui dentro do condomínio residencial Duque de Caxias, que fica no bairro Morumbi, em Foz do Iguaçu. A última família deixou o local no dia 4 de março de 2019. Meses antes, as casas já começaram a apresentar alguns problemas, como rachaduras, infiltrações e também goteiras. A Defesa Civil veio até o local e recomendou a interdição de todos os 17 blocos, com risco de desmoronamento. Houve resistência, muitas famílias não quiseram sair, algumas acampavam em frente ao condomínio e algumas voltaram a invadir o local, mesmo com as determinações da Justiça. O caso chamou bastante atenção, com muita repercussão, porque foi o primeiro condomínio do programa Minha Casa Minha Vida a apresentar falhas na estrutura e ter de ser interditado. Hoje, a entrada é totalmente proibida e ninguém pode ficar por aqui. Existe, inclusive, até mesmo a previsão de desmoronamento e até mesmo de derrubar esse espaço, caso sejam encerradas todas as ações penais. Algumas das 136 famílias que moravam por aqui decidiram entrar na Justiça para poder ter danos morais e danos materiais. Outras entraram com acordos junto com o Programa de Habitação do município de Foz do Iguaçu e também com a Caixa Econômica Federal para receber imóveis em outras regiões da cidade. No primeiro momento em que houve essa primeira ação, as famílias foram indenizadas com valores que variavam de R$ 28 mil a R$ 38 mil em ações de dano moral. Entretanto, a Justiça não concedeu o dano material porque essas famílias não teriam aceitado a contraproposta feita pela Caixa Econômica Federal. E agora, nesta quarta-feira, acontece uma nova ação. É um recurso que está sendo feito no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Durante a sessão que vai acontecer de forma virtual, a partir das 9 horas da manhã, os advogados que representam os ex-moradores vão falar a respeito do assunto e explicar o motivo dessa ação. E esperam que o recurso seja acatado pela 2ª Instância. Por hora, até o momento, não há previsão de que outra coisa seja construída por aqui. É fundamental que a ação penal seja concluída. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius Machado, pela sua participação. Inclusive, põe na tela aqui o nosso WhatsApp, por gentileza. Põe na tela o WhatsApp porque os antigos moradores aí do... Muitos foram para o Angatuba, inclusive, que fica na região Três Lagoas, né? Longe, longe. É um bom lugar, mas é longe comparado com o Duque de Caxias quando a gente fala no centro da cidade. Então, muitas pessoas aceitaram a moradia no Angatuba, outras não aceitaram. A gente mostrou por diversas vezes, em diversas matérias. Eu mesmo estive presente muitas vezes conversando com os antigos moradores ali do Duque de Caxias, nesse período em Foz do Iguaçu. Mas, quem tiver algum posicionamento, algum ponto de vista, ou, inclusive, gostaria de falar com a nossa equipe, amanhã, nos próximos dias, a gente está à disposição através desse WhatsApp também. E, claro, quem quiser, quem quiser aí também participar de outras formas, não somente através da reclamação, pode mandar a mensagem para a gente. Tem mais imagens ali. Vamos rever as imagens do Angatuba, não, melhor dizendo, do Duque de Caxias, né? O Angatuba é o local que foram destinadas essas famílias. Você acompanha as imagens com a gente, claro, para ver como que está essa situação aí no... Cara, como que eu posso dizer? É considerado uma região nobre. Olha o Vinícius aparecendo ali, mas está tudo certo, né? Então, vamos esperar o resultado disso tudo para você que acompanha a nossa programação por aqui também. Beleza? Agora vem para mim aqui. Olha, vamos fazer o seguinte? Vamos dar mais uma olhadinha em Foz do Iguaçu. A gente viu a ponte antes bastante movimentada. Cascavel também, o movimento acontecendo na região central da cidade. E agora é um novo ponto, um novo ângulo. Você está vendo aí a região da Praça Wilson Jofre, né? Olha só o ônibus parado por ali. Essa praça, ela é muito bonita. Deu todo aquele rolo lá de a questão de obra aceita ou não. Mas a gente sabe que ela é muito importante na história da cidade. A gente sabe que a Praça Wilson Jofre, ela faz a diferença e está na história, né? Muita gente cresceu ali e dessa forma fica feliz de ver um cuidado acontecendo, uma restauração também. E a gente vai mostrando tudo o que acontece na região de Cascavel. Beleza? E olha só, gente. Vem para mim aqui. Falando aí da Praça Wilson Jofre. É bem no centro de Cascavel. As pessoas que estão acompanhando aí a nossa programação podem também mandar mensagem, né? Falamos aí do WhatsApp. Quem cresceu aí na Praça Wilson Jofre? Eu sei. Eu sei que a nossa audiência, ela está ali na faixa dos 40, um pouquinho mais, né? Muita gente, muito cascavelense cresceu brincando por ali, brincando de pega-pega e esconde-esconde também, né? Ô, coisa boa, né? Que saudade de brincar na rua, brincar na cidade quando a cidade era segura. Eu cresci numa área muito mais tranquila que Cascavel. No Sudoeste, cresci na roça e hoje confesso que até lamento que os meus filhos não têm oportunidade de botar o pé na lama, de brincar da forma que eu brinquei quando eu era criança, né? Ainda lembro, hein? Estou ficando velhinho, mas eu lembro ainda. Agora vem para mim aqui que eu tenho um recado para você que está acompanhando. Já está aqui a nossa bancada praticamente montada, tudo certinho. Este é o Power Up. É isso mesmo. É o melhor energético. É um composto natural. Você vai se surpreender. Sabe por quê? Porque ele melhora, melhora muita coisa na sua vida. Ele te dá um desempenho melhor, inclusive um desempenho sexual. É verdade, vale para homens, vale para mulheres. E você que vai para a academia, você que gosta de praticar atividades físicas, a gente indica Power Up. Você encontra em Cascavel, na Flor do Campo, produtos naturais. Mas vamos fazer o seguinte? Dá uma olhadinha neste momento no recadinho de Power Up. Ei, você anda estressado, cansado, meio para baixo? Tome Power Up. Power Up é um composto natural indicado para você que está indisposto, desanimado com a vida. Power Up vai turbinar você no esporte, no trabalho. Deixe de lado o estresse e o cansaço físico e mental. Se a patroa quer e você não quer, está faltando Power Up. Power Up deixa você te nindo de bom. Power Up é indicado para homens e mulheres. Power Up, a energia que faltava em você. Lembrei agora, dia dos pais chegando, né? Ô filhão, presente o paizão aí, voltar a ser feliz, né? Se a patroa quer e você não quer, meu irmão, é Power Up. E o filhão, presentei o papai aí também, está valendo, né? Vamos presente... Olha aí, olha a situação. Ó, 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 vai, vai, ó, leva. Power Up, você vai, tá precisando, né? Vai distribuir ou... Não? Rapaz, tem 60 cápsulas cada um desse aqui, hein? Meu Deus do céu! Você pode tomar até três por dia, mas se você tomar uma por dia, você vai ter Power Up por dois meses, comprando apenas um frasco. Olha que legal! Power Up a gente recomenda para você, beleza? Seis horas pontualmente, seis horas pontualmente. Abraços? Vamos lá, então, põe na tela para mim o nosso primeiro abraço de hoje. Ô, Jean, você sempre passa informações e alegria. Parabéns pelo seu trabalho e a todos os apresentadores da Tarobá. Dalva, oi Dalva, obrigado. Com certeza temos uma equipe muito grande aí também, pessoal que trabalha nos bastidores, produção, todo mundo, sempre a mil por hora por aqui. Obrigado, Dalva, pela sua participação. Tem mais uma participação? Põe na tela aí. Rapaz do céu, quem é esse? Farias Viola de Marmeleiro, Marmeleiro Sudoeste. Rapaz, que barba que é essa, meu Deus do céu? Ó, esse tá ensaiando, hein? Ô, Farias, tá ensaiando para daqui a alguns anos ser Papai Noel, homem do céu. Mas tá certo, tá muito bem, né? Cuidando da barba aí, é desse jeito mesmo. A minha tá longe disso, inclusive. A minha, rapaz, a minha é bem rala, né? Rala e falhada, né? Como é que é? Cabelo no queixo? Falou aí? Cabelo no queixo. Ó, mas se for tipo eu assim, tá difícil, né? Porque eu não tenho nem na cabeça e nem no queixo. Mas vamos para o intervalo. Fiquei nervoso com isso agora. 6 e 1, já já eu volto com mais informações. Não mude de canal. Esse é o Brasil Urgente Regional. E aí E aí E aí E aí Obrigado.